Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Com muita alegria em receber você nesse dia bonito, nesse dia agradável que o Senhor fez Que Deus abençoe, te guarde, que Ele resplandeça seu rosto sobre ti Que Ele tenha misericórdia de ti e como sempre te dê a paz Não troque nada nesse mundo pela paz Preserve a paz de Deus no seu coração Porque reino de Deus não é comida nem bebida É paz, justiça e alegria no Espírito Santo Essa é a minha palavra pra você no início do programa de hoje Muito bem, hoje vamos falar sobre templos humanos Pra participar comigo aqui e me ajudar na contribuição de hoje Convido ele que é bacharel em Teologia, licenciado em História, professor de História do Movimento Missionário Na Agência Missionária Cairós É formado em Missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus e pela Escola de Missões Integral E pós-graduando em Filosofia e Sociologia, Max Cassim Bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, Pablo, obrigado pela produção aí Vamos pro debate aí, com certeza tem coisa boa pra você falar daí hoje Pra participar comigo também convido ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha Teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista Jean Max, bem-vindo Antenados na Geral Olá, Pablo, que alegria estar aqui de novo Que alegria poder falar aos nossos telespectadores Eu sei que hoje vai ser um dia muito abençoado Ele também, que é pastor presidente da 2ª Igreja Batista de Santa Cruz É pastor interino da PIP do Marcos 7 E é coach também, Ivan Cunha Bem-vindo Antenados Boa tarde, Pablo, obrigado aí pelo convite mais uma vez Tô aqui no meio de dois Maxes hoje, né? Vai ser bom, vai ser bom o debate Maravilha, então vamos lá, vamos partir pro debate nesse momento Aprendemos na palavra que Deus não habita mais em construções feitas por mãos humanas Que o templo e a habitação da sua presença agora reside em nós, humanos Criação que se tornou imperfeita por causa do pecado Porém, fomos enxertados numa ideia templista Onde a verdadeira adoração é compreendida dentro da ótica de um templo Com ritos e liturgia Estamos vendo cada vez mais pessoas abandonando os templos Vivendo sua fé e religiosidade fora de congregações E em contrapartida As pessoas que dentro dos templos ficam Talvez estejam se esfriando Hoje vamos falar sobre adoração, sobre sacrifício, sobre templos humanos E aí, pastores Qual é a contribuição de vocês aqui? Já quero deixar uma primeira pergunta Como surgiu a ideia de templos Ou de uma adoração dentro do templo? É comigo? Vou passar a bola para você aqui agora Bom, sobre o tema, antes da resposta que você pediu Existem algumas questões que já indicam uma opinião de quem formulou a ideia Então é verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens Está bem claro na Bíblia Na carta escrita aos corintios E também é verdade que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus Mas isso não tira a importância do templo e da adoração num lugar destinado a isso Que é a casa do Senhor É o que muita gente hoje em dia está confundindo E no finalzinho da leitura da chamada É dito que as pessoas que permanecem no templo Elas estão se esfriando Não é isso que eu observo A perda da comunhão A perda de estar com os irmãos De poder congregar De compartilhar o que sabe E também de aprender o que não sabe Ela é mais É um terreno mais propício para o esfriamento Do que estar em comunhão Do que a vida em comunidade no templo Então essa é uma primeira questão que eu queria pautar Agora, a ideia de templo na Bíblia Vem dos tempos de Moisés Quando Deus indica a ele um modelo daquilo que existe no céu E lá em Apocalipse 15 nós temos o templo do Senhor De onde o Espírito de Deus se manifesta Aonde ainda temos a Arca da Aliança Com os seus objetos e com os pães dentro dela Enfim, é uma ideia que Deus revelou a Moisés Que desceu do próprio céu Então como é que eu posso desprezar a vida do templo Como é que eu posso desprezar a importância desse local Se essa é uma referência que o Senhor revelou a Moisés Lá em cima, né? Deus deu a ele algo que estava lá em cima Então a proposta da Bíblia é que Deus habitaria entre nós Muita gente tem usado muito esse verbo hoje, né? Trouxeram, transformaram esse verbo Aportuguesaram ele Tabernaculou entre nós, né? É uma coisa nova No início eu nunca tinha visto ninguém usar essa expressão Mas hoje é bem comum Deus tabernaculou Ou seja, pôs a sua tenda Pôs o seu tabernáculo no meio dos homens Pra se aproximar de novo de nós E talvez o equívoco também pode ser na interpretação Porque tem pessoas também que idolatram o templo Eu acho que o exagero é o problema É que eu pensar que o templo é o único lugar É, é aí que tá Ontem foi bacana Eu jantei com um pastor e ele disse o seguinte Quando alguém O templo, a igreja exige uma imagem social minha Toda vez que eu vou na igreja Eu tenho a minha imagem social de igreja Aí eu falo A pessoa que é a mesma pessoa Dentro da igreja E em casa Ela é convertida de verdade Por quê? Porque o templo não faz a diferença No que diz respeito ao seu caráter E a sua vida com Deus A performance, a imagem Ele é o que é onde for Ele é o que é porque ele sabe que o Senhor o acompanha Que na verdade ele é o templo É, pegando o gancho nisso que o Jean falou É... Aí a gente fala do Antigo Testamento Na questão do Novo Testamento Falando sobre a questão justamente do cristianismo É, entra bem com o contexto histórico A gente sabe que o templo foi feito Claro, para ter um contato com Deus Antigo Testamento Deus se manifestava ali dentro do Do templo, ali no Santo dos Santos Quando chega no Novo Testamento A gente sabe que aí o templo é destruído Jesus Cristo morto, crucificado, ressuscitado Terceiro dia E aí entra aquela questão dos cristãos não terem mais templo Os cristãos agora estão em casas, em cavernas Em catacumbas, em florestas Enfim, da forma que desse para cultuar Eles estavam cultuando Já depois, partindo de Nero Até o último imperador Que cometeu aí grandes perseguições contra o povo cristão Que foi o Diocleciano Logo após dele vem Constantino Constantino então, ele vem e ele emite um edito de tolerância Alguns falam que foi ele que oficializou E não foi Ele só emitiu um edito de tolerância Ele deu um documento dizendo que era para tolerar os cristãos Logo depois dele vem um homem chamado Juliano Se eu não estou enganado Que foi um imperador conhecido como o apóstata Justamente porque ele aderiu às filosofias Tirou o cristianismo de novo Perseguiu os cristãos E depois de Juliano veio um homem chamado Teodósio Primeiro que foi o imperador que oficializou realmente A questão do cristianismo como a religião oficial E declarou perseguição aos pagãos Nesse período de Constantino a Teodose Que começa então a surgir A questão das construções dos templos Alguns até são tomados dos pagãos E entregue para os cristãos Para que os cristãos viessem ter um local para cultuar Isso no contexto histórico que eu estou falando aqui Claro que dentro de todo o contexto evangélico e bíblico que a gente sabe A igreja não se faz de uma pessoa só A igreja se faz de um corpo Então tu não vê um corpo andando com o olho só Não tem um olho que seja chamado de corpo O corpo é feito de uma forma por completo O templo é um local importante Porque é como se fosse um local de manutenção Você vai ao templo Lá você se encontra com outras pessoas Que são da mesma fé que você E lá você pode compartilhar sofrimentos, experiências, aflições E querendo ou não existe de repente pessoas lá Com um aprofundamento Numa escritura De leitura, de estudo Que possa te orientar em coisas que de repente você tem uma certa dificuldade Então assim, contudo, contudo Mesmo que os primeiros anos dos cristãos O novo testamento não viesse ter um templo em si Porém o templo não deixa de ser importante para os nossos dias de hoje É o que eu estava falando É muito interessante o que o Max estava falando É os dois Max Aqui tem dois Mas o extremo que é o problema O extremo que traz o problema Porque tu vê que aqui A visão saudável é boa A visão bíblica é boa Faz bem Mas o extremo que é o problema Quando a pessoa começa a impor Dizendo que não há salvação fora do templo E de que se o cara está fora do templo Ele vive com aquela culpa Porque tem pessoas que acham que ela se sente culpada Porque ela não está dentro do templo Eu atendo gabinetes Pessoas aconselhando Que ela está trabalhando muito Está em um período da vida de estudo, de trabalho Que ela não está conseguindo ir muitas vezes na igreja E nos aconselhamentos Elas me dizem que estão se sentindo culpadas Se sentindo frias Se sentindo distantes de Deus Porque não estão conseguindo ir para a igreja Mas a vida delas Continua temente, piedosa, santa, frutificando Então as pessoas se sentem culpadas Por não frequentarem a igreja como gostaria E eu acho que é esse extremo que é o problema O extremo, Pabllo, acontece muito pela falta de conhecimento Quando a gente confunde o real significado das coisas A gente tem uma tendência a supervalorizar Ou a desvalorizar cada uma delas Eu vou pegar a fala dos dois Max hoje Do Jean e do Cassi Da esquerda e da direita Quando o Jean fala da questão do templo Revelado por Deus para Moisés Não é a figura de templo que a gente tem hoje É templo, a gente tem É perfeitamente visível isso na Bíblia Mas é um templo onde Deus habita E não o povo É diferente do que a gente tem hoje Quando a gente chega no Novo Testamento A gente vai ver Cristo Trazer a questão da comunhão e da vida dele A igreja de Cristo O evangelho de Cristo Não tem templos Você não vai ver Cristo Habitando em templos Levando a igreja dele Que ele formou no evangelho Que ele nos ensinou Habitando em templos Você vai ver isso acontecer Aí a igreja de Cristo Em Constantino Ali pelo século III 312 316 Constantino começa A Lutar por isso E era uma luta política Na verdade Constantino Queria governar tudo e todos Religião, política, exército Foi um cara Muito à frente do seu tempo Isso é fato E quando Acontece a legalização do cristianismo O que a gente vai ver É o que o Max falou Esses cristãos Tomando conta dos tempos pagães E usurpando E usando esses espaços Chamados de templo E aí nascendo o templo cristão Mas Cristo Não há essa Nomenclatura de templo O que não quer dizer Para não parecer que eu sou conto Que a gente tem hoje Porque eu não sou O que não quer dizer Que Cristo não se reunia em lugares Em prédios É esse entendimento Que vai gerar O erro No entendimento Vamos lá Se eu entendo Que não é um templo Se eu entendo Que é um prédio Eu tiro o poder do prédio Se eu coloco o templo Eu dou poder a ele O que a gente tem hoje São locais Prédios Para que a igreja de Cristo Se reúne E se a igreja de Cristo Se reúne Se reúne para quê? Se reúne para ter comunhão Se reúne para adorar Se reúne Para falar com Deus também Mas eu falo com Deus Quando estou reunido Com meus irmãos E quando eu estou sozinho No meu quarto Eu sou cristão Reunido com a igreja Meus irmãos Eu sou cristão Quando eu estou sozinho Eu sou cristão Quando eu estou trabalhando O entendimento Ele é favorecido Quando eu sei Aonde eu habito Quando eu sei Que não é um templo É um prédio Que não tem poder nenhum Porque se a gente Dá poder para o prédio A gente começa As heresias Mistificar Começa a mistificar tudo O altar é poderoso O púlpito é poderoso Ninguém toca no ungido do Senhor Aí começam as heresias 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 Que não estão em Cristo Que Cristo não fala sobre isso E viver fora da instituição Existe algum problema? Jean Como é que você entende Essa questão? Porque É uma questão Até no Perguntei A resposta dessa semana A gente falou sobre isso E a pessoa que estiver Fora da instituição Fora do templo Qual o prejuízo Que ela tem? Porque pegando a fala De todos vocês Isso aqui é uma igreja agora Que está acontecendo É um culto Isso aqui é um culto Dependendo das paredes Que estão aí ao nosso redor O culto é isso aqui Quem está em casa Quem está em casa Está cultuando É muito interessante Como essa ideia é desenvolvida Então o modelo Foi bendito pelo pastor Ivan O modelo foi entregue a Moisés E ele era móvel Ele acompanhava o povo Então se foi o modelo revelado Se Deus queria isso fixo Dizia assim Agora vocês param E fica onde está o meu templo Mas ele era móvel Porque a ideia de Deus Era estar no meio do seu povo Mas a gente tem que lembrar também Que esse mesmo modelo revelado Tinha uma estrutura Eclesiástica Que cuidava e administrava dele E o povo ia ao encontro de Deus Naquele lugar Com seus sacrifícios Com as suas ofertas Então o leigo Tinha acesso ao pátio Ao átrio E os sacerdotes Iam um pouco mais além Então a gente conhece bem Essa ilustração Mais à frente No segundo livro das crônicas No capítulo 6 Salomão então estabelece O templo fixo Era um sonho do seu pai E na consagração Ele já ora dizendo assim Eu sei que o senhor disse Que não habitaria Ele faz referência A uma declaração do próprio Deus Que você nem encontra na Bíblia Onde Deus disse isso Era uma ideia Que já existia entre eles Eu sei que o senhor disse Que não habitaria Em templo feito por mãos de homens Já que o céu Nem te pode conter E tal Fez toda uma analogia Sobre Deus Mas o senhor disse Que escolheu Davi meu pai E aí ele aproveita esse gancho Para pedir que o senhor Escolha aquele lugar Que põe os olhos ali Que trate aquele lugar Como um lugar especial E lá no capítulo 7 A partir do verso 10 Nós temos a resposta Do senhor para ele Diz ele Eu escolhi esse lugar Deus realmente Toma aquele lugar Como um lugar especial E disse Para sempre Os meus olhos Estarão postos aqui Os meus ouvidos Esse templo Que Deus escolheu Passou por muitos momentos difíceis Foi destruído Foi reerguido Foi destruído outra vez Tem lá um pedaço de pedra Para o pessoal Buscar o senhor Então Mas A palavra daquele lugar Ainda está estabelecida No livro de Atos Que eu até Tenho meditado Ministrado sobre isso Lá na nossa igreja No livro de Atos Nós temos No início Um lugar só Atos 5, 42 Nós temos um lugar só A igreja se reunia Todos os dias A igreja Corpo No templo No singular E nas casas Então Reuniu É igreja E agora Ela tinha dois lugares Específicos Para se reunir No templo E em suas próprias casas Casas está no plural Templo no singular No capítulo 14 Desculpa No capítulo 9 No verso 14 Essa igreja Já está no plural As igrejas Estavam estabelecidas Na Galáxia Na Samaria E em toda a Judéia Então ela começa A se multiplicar E eu achei extraordinária A definição do pastor Ivan Que realmente Se eu começo A chamar de templo Eu dou poder Aquele lugar E talvez o único Que a gente podia dizer Que tem um certo poder Foi aquele que Deus disse Esse aí eu escolhi Se a gente forçar um pouquinho Mas A instituição Ela é uma organização humana Que se presta Ao serviço Da vontade de Deus Dos desígnios de Deus E se ela se presta Para isso Eu sei que Deus tem compromisso Com aquele lugar Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Aprendendo, crescendo Anotando tudo Não sai não Que Antenados Vai voltar já Já Estão de volta Segundo bloco Antenados Na geral Com muita alegria Em ter você aqui Como sempre Digo aqui Você é e será sempre O patrimônio Da Boas Novas Então participe comigo O telefone vai passar aqui Debaixo da sua tela Manda para mim Uma pergunta Um tema Você pode gravar até um vídeo No seu telefone Mandar para mim aqui Eu quero a sua participação Muito importante Visita também Nossa página no Facebook Canal que temos no Youtube Se tiver algum amigo seu Que não tem A Boas Novas na sua casa Leve ali no Youtube Bota BN Play E vai lá Passar aí A programação Da Boas Novas Antenados Tem muitos temas É importantíssimo Você compartilhar E divulgar o Evangelho Você que é grato Por tudo que acontece aqui Pode ser um semeador também Vai passar aí A gente se conta Manda para a gente Uma oferta Para manter esse programa Aqui ao ar Até a volta de Cristo Pastores Falando aqui sobre Templo O Novo Testamento Com a vinda de Jesus A morte A ressurreição Caducaram algumas coisas Do Antigo Testamento Se cumprindo em Cristo E mudou alguma forma Na maneira de enxergar a Deus Em relação ao templo Quando ele fala Deus não habita em templo Feito por mãos humanas Acho que eu não devo entender É o extremo Mais uma vez Deus não só habita no templo Que às vezes o extremo é esse Deus não habita em templo Não é que Deus não habita Deus habita em todo lugar Dentro do templo Fora do templo A única coisa que eu não sei É onde ele não habita Porque até no inferno Deus habita A ira de Deus habita no inferno O juízo de Deus habita no inferno Então assim Não tem nenhum lugar Que Deus não habite Agora Com relação ao Novo Testamento Como é que a gente interpreta isso? Mudou a visão? Do Antigo Testamento Para o Novo O que caducou? O que não caducou? Como é que a gente interpreta isso? A gente pode interpretar Da seguinte forma O templo foi feito para o homem O homem não foi feito para o templo Então o tempo só é necessário Enquanto tiver homens ali dentro Por quê? Porque a partir do momento Que entra o Novo Testamento O Novo Testamento Ele entra dizendo o seguinte Olha O importante é o teu próximo Então se existem muitos próximos meus Dentro de um templo Ali é importante Se existem muitos próximos Em algum lugar Ali é importante Por quê? Porque ali está A pessoa do outro Que eu posso manifestar Deus A partir do momento que eu amo Que eu exerço misericórdia Compaixão Perdão Enfim Ali eu vou estar Deus presente Onde tiver um, dois, três No meu nome Ali eu me faço presente O problema é que Às vezes Conforme já foi falado aqui A questão dos extremos As pessoas valorizam O templo Então eles acham que O templo é O homem é para o templo Não é O templo Que é para o homem A mesma coisa A questão do sábado O sábado foi feito para o homem Não foi o homem que foi feito para o sábado Então a partir do momento que eu valorizo mais a questão do templo Da instituição Do que o homem Um exemplo Básico Tem membros passando fome Pô, mas eu quero botar um púlpito de ouro Eu vou botar o púlpito de ouro porque é o templo Eu vou deixar os membros passando fome Então quer dizer Não está correto isso Jesus inclusive fez uma referência direta a esse tema Quando falou que algumas pessoas dizem Isso aqui é corban, isso aqui é consagrado ao templo Isso aí E deixa o pai e a mãe Ele citou até um caso extremo O próprio pai e a mãe passando necessidade Por isso que ele não honra pai e mãe Porque ele está priorizando o templo Coisas valendo mais que homens O próprio Davi fez isso No antigo testamento Quando sentiu fome E não tinha pão E o sacerdote deu os pães do templo para ele Para ele comer com os seus soldados Jesus elogia isso Uma coisa interessante que eu vejo Assim, posso estar até equivocado Mas eu vejo as pessoas Na Bíblia toda Mostrando cultos fora do templo Interessante Como por exemplo O bom samaritano Que não era Era até mal visto Muito mal visto por sinal Ele ali na parábola Que é sendo criada Ajudou o necessitado Pegou elementos de culto Que é pão e vim Que era o elemento do culto do antigo testamento E foi lá Mostrando que o próximo É o altar dele Deus quer ser amado no outro Deus quer ser visto sempre no rosto do outro Você vê em Atos 10 Quando Pedro encontra ali Com Cornélio Dizendo que Deus não faz acepção de pessoas Aí diz que Aonde há temor Deus recebe aquele que o teme Cornélio Você vê Jesus ali Com centurião Pagão Centurião Um pagão romano Jesus dizendo que não encontrou Fé tamanho igual a do cara Você vê Ele estava pronto para entrar na casa dele Eu irei Ele que conhecia a questão cultural Sabia que Jesus como um judeu Não podia entrar Ele que impediu Mas por Cristo Ele sem problema nenhum Entraria na casa do cara Entraria lá Você vê o Apocalipse 21 Até ali esses dias 21, 22 Que diz que João arrebatado Na ilha de Pátimos Viu a Nova Jerusalém Diz que não havia santuário O santuário era o todo poderoso Era o cordeiro Isso aqui Isso me mexe Isso me faz pensar Que de fato Deus tem seus mistérios Na face da terra Às vezes a gente quer colocar Deus Dentro de uma caixinha religiosa Deus não cabe em conceito religioso Deus não cabe Dentro de doutrinas Ele é maior do que a doutrina de Calvino De Lutero Ele é maior do que a lógica de Aquino Ele é maior do que qualquer conceito filosófico Deus trapola os conceitos humanos Então Eu não posso julgar ninguém Assim O cara que está lá Servindo a Deus fora da igreja Como a gente falou aqui no início Eu acho que é fundamental Uma congregação saudável Um pastor Irmãos saudáveis Mas eu posso entender Que Deus tem seus mistérios Para além das quatro paredes da igreja Salvando, libertando e usando Eu só vejo que são coisas diferentes A gente, o nosso tema fala do templo Mas eu acho que são duas coisas diferentes Templo E congregar São coisas diferentes As pessoas que hoje Usam o artifício de problemas Com o templo Com a instituição E se dizem São os denominados de Cristo em casa Enfim, estão na frente de uma televisão E dizendo que não precisam congregar Basta crer em Cristo Esses estão pregando e falando contra a Bíblia Porque a Bíblia Jesus manda congregar Congregar é bom senso É fundamental É bíblico Se parece que é a mesma coisa Mas não é O problema é a idolatria do lugar Isso Como a gente falou Dá poder àquele lugar Mas o prédio Ele é essencial Onde que eu reúno 500 pessoas? Na minha casa? Na chuva? Na praça? Não, gente Eu vou reunindo o prédio No prédio que a igreja é dona Que a igreja se reuniu e comprou Ok? E pode ser o prédio confortável Sim, por que eu tenho que passar calor? Se a igreja pode colocar um ar-condicionado Os irmãos reunidos juntos Vamos lá e compro Nada disso é ilícito Isso está tudo ok Não congregar Que é o problema Porque congregar é o que fortalece o corpo Congregar é o que faz com que o ser humano evolua Quando Cristo institui a igreja Cristo está instituindo a igreja Em paralelo à família Toda vez que Cristo pega a igreja Ele aponta para a família Na família você cresce Na família você evolui Na família você tem as primeiras brigas Na família você aprende o que é amor Na família você aprende a perdoar Na família você aprende a tolerar Tudo dentro da família A igreja é a mesma coisa Sabe que é interessante também? Que a instituição parece que é inevitável É inevitável não ter a instituição Sabe por quê? Semana passada me chamaram Para dar uma palavra na casa De uma querida irmã lá da igreja Eu fui lá E aí cheguei lá Tinha umas quatro crianças Na sala gritando E aí tinha uma mãe cuidando das quatro Eu já pensei Olha aí Já tem um departamento infantil Sem pedir para ter departamento infantil Tinha que separar Aí já tinha alguém cuidando De uma criança Aí vamos dizer que na semana seguinte Essa pessoa queria assistir Tinha que botar uma outra pessoa Aí já vira a escala Aí eu quero dar uma palavra para os jovens Que estão ali naquela reunião Aí já seria um culto específico Uma reunião específica Então a instituição Ela já vai se formando naturalmente O problema é que a organização Deixa de ser o organismo Aí vira só a estrutura mecânica E perde a essência Que é exatamente as relações humanas O corpo sem alma O corpo sem alma O que acontece? O desigrejado Falando de forma mais clara A pessoa que perdeu Perdeu o interesse Ou até critica O ato de congregar A intolerância que é o problema Ele está Ele está, como disse o pastor Ivan Indo contra a Bíblia Porque o senhor Na instituição da igreja E eu preciso Preciso reforçar aqui Que a palavra igreja Não tem referência ao templo A igreja se reunia Jesus inventou a palavra igreja Isso aí já é antigo É dos gregos Nós vemos ela em atos A igreja se reunia Na casa de fulano A igreja se reunia No pórtico de Salomão A igreja Aí lá em atos 9 Já são igrejas no plural Estava estabelecida Em tantas cidades Então essa expressão Ela é neotestamentária E é E é a história dos atos Mas Ela não é o templo A igreja é aquele É aquele elemento vivo Que se reunia Quando ela ganha o plural Ela mostra que ela está Institucionalizada E ela tem ali o prédio Onde se reunia Até por conta disso Onde é que eu reúno 500 pessoas Mas eu quero ir além disso Lá em Efésios 4,11 Nós temos Paulo dizendo Que Deus Instituiu figuras Com um dom específico Para trabalhar A edificação dessa igreja Então Se eu me recuso A congregar Eu desprezo Os dons Os talentos Dessas pessoas específicas Que estão ali No corpo A disposição dele Para o seu crescimento Então Quando eu sou um desigrejado Eu digo que isso Não tem importância Eu digo que eu sozinho Sou um apóstolo Eu sozinho Sou um pastor Eu sozinho Sou um evangelista Um mestre Eu faço tudo isso Em minha própria função Quando isso Não é verdade E lá em Provérbios Salomão diz Aquele que se isola Ele deixa muito claro É egoísta Né E se levantou Contra a verdadeira sabedoria Por isso que ele O pastor Ivan Falou muito bem Ele está contra O que a Bíblia diz Quando ele se desigreja Eu sei que é legal também Por exemplo A gente olhar Com bons olhos Para a instituição A organização Quando é saudável Ela é boa A estrutura humana Ela é boa Quando é utilizada De forma saudável Você vê Paulo Pegando a estrutura romana Para dividir ali Os cargos O sistema episcopal Ali do novo testamento É só por questões De organização Não tem nada sagrado É mais para organizar Então A organização É boa É boa É saudável Quando é saudável Porque também O cara se acha O Papa Da parada Aí quer sair Mandando todo mundo Aí o problema é sério Posso dar um pequeno testemunho A gente tem muitas pessoas Que começam a frequentar A nossa igreja E não são membros Né Acho que antigamente Se chamava de congregados Né Membros Agregados Agregados Não Na Assembleia de Deus Se chamava de congregados Eu tenho tantos membros E tantos congregados Então Essas pessoas Que frequentam a igreja Até se sentem dali Mas não Oficializaram Sua Sua Filiação Então Hoje Hoje as pessoas estão ali Daqui a pouco A pessoa diz assim Eu já sou daqui Eu falei Como é ele Mas nem o pastor Está sabendo que você é daqui Né Muito interessante Um dia eu precisei Tratar disso da igreja Por quê? Porque eu percebi Que esse pessoal Que já é daqui Sem nunca ter Oficializado a sua vida Começou a significar Um número praticamente igual Aos que estavam ali E eu perguntei aos irmãos Quem Todo mundo Acho que todo mundo aqui concorda Que Deus gosta De coisas organizadas E ficar de um são é isso Uns são Outros não E outros não são É verdade Então eu falei Deus ele não é contra nada Que seja organizado Ele não é Entendeu Tudo que você trabalha Com organização Você tem a aprovação de Deus E eu disse aos irmãos Vocês tem toda a liberdade A porta da igreja está aberta Vocês podem entrar e sair Quantas vezes quiserem Podem se sentir daqui Ou se sentir visitante Eu quero que você saiba Que você é livre para isso Entendeu Estamos aqui só Pregando a palavra Que eu acho que era isso Que eu via lá no pórtico de Salomão Os discípulos estavam lá pregando E o povo estava vindo Trazendo os necessitados Então eu estou ali para isso Esse é o meu papel como pastor Mas se você acha que vale mais a pena Porque quando a pessoa se filia Ela começa a assumir Uma responsabilidade maior Se dispõe A trabalhar em favor Do crescimento daquele negócio Então eu assino embaixo Nessa ideia de organizar Vale a pena Olha aí Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um Boa contribuição já Tem mais uma perguntinha aqui Vamos lá Pastores Max Olha aí Jesus Em conversa com a mulher samaritana É questionado Qual é o lugar certo para adorar Se no monte Gerazim Ou se em Jerusalém Podemos já nesse diálogo Ver o debate E a ideia de templo físico E a ideia de cada indivíduo Como templo E adorador Olha aí O que vocês têm a dizer Essa conversa Ela é bem complexa Porque é o seguinte Ele não está debatendo ali A questão do tempo físico Ele está debatendo ali A questão da salvação Ele está falando ali O seguinte Olha Os samaritanos A gente sabe Da história dos samaritanos Foi a parte do reino Do norte Que acabou se misturando Pelo exílio Durante a O Renato de Salaquerib Da Síria E acabou ficando ali Aquele misto de gente Aquela mistura de gente Tanto é que A própria Bíblia vai dizer Em crônicas Que eles tiveram que trazer Um sacerdote Porque apareceu um leão E começou a matar os outros Na terra Então eles trouxeram Um sacerdote lá do exílio Para tentar ensinar eles Como deveria adorar O Deus da terra Esse é o texto Que fala sobre essa questão Dessa mistura Então Aqueles que foram Para a Babilônia Depois voltaram Eles pelo menos Tentaram se manter No máximo possível Vamos dizer que casto Sem mistura De DNA Sem casar com outros povos Aquela coisa toda Os que casaram Tiveram que se descasar Conforme está escrito Em Neemias e Esdras Que falam que tiveram Que largar todo mundo E tiveram que voltar A osteólogos É E aí A Bíblia vai dizer Que os samaritanos Eram uma mistura Os judeus Judeus, judeus Guardaram a questão Que o Messias Viria de Judá Se manteram Se mantiveram Então separados Disso Então ali A discussão é Que os samaritanos Queriam adorar a Deus Porém a salvação Vinha dos judeus Não viria deles Quando a mulher Ela pergunta justamente Isso Ela está querendo dizer Mas vocês falam isso A gente diz isso Aí Jesus fala E Jesus fala o seguinte Olha Chegará uma hora E a hora é essa Porque era ele Nem lá nem cá Então tipo assim Acabou A questão agora Que quem deveria vir Veio que sou eu Da onde deveria vir O Messias veio Quem deveria vir Veio Então agora acabou Justamente porque Ali havia justamente o que Um culto Que a gente sabe Que havia ali Bezerros de ouro Ali Em Israel Eles cultuavam Bezerros de ouro Dizendo que era o próprio Deus Então era um culto Totalmente deturpado Sem conhecimento algum Do que aqui era Deus E Jesus vai dizer pra eles Vocês adoravam O que vocês não conheciam A salvação Vem da gente Se vocês quisessem cultuar Vocês deveriam vir Em Jerusalém Cultuar Mas agora Fica tranquilo Que agora nem lá E nem aqui Agora sou eu Eu sou o Deus encarnado Eu sou o filho Eu sou aquele que vim Pra morrer pelos seus pecados Eu sou aquele que vocês devem Glorificar ao nome Então é Maravilha Ivan Foi boa a explicação Do Max Quase que sem retórica Quase que sem retórica Não tem réplica Não dá pra ter réplica A questão da adoração É mais uma contribuição Do Jean Max Jean Max A questão da adoração Hoje é muito Do que o Max falou Ela tá em Cristo Vamos lá Pra adorar no tempo É quase que adorar o bezerro Se eu entender Que é o tempo Que tem poder Isso aí A adoração Ela é a Cristo Como que eu adoro a Cristo Eu adoro a Cristo Com a minha vida Como é que eu culto Que horas que eu começo a cultuar Que dia que eu cultuo Quando acorda A hora que eu acordo Minha vida precisa ser um culto a Deus Pra além da reunião Então a partir da hora que eu acordo Minha prerrogativa de vida Agradecer ao Senhor Porque mais um dia amanheceu O que eu vou fazer a partir de agora O que Cristo faria A prerrogativa de todo cristão Precisa ser essa A adoração é essa Com a minha vida Se as minhas atitudes São as atitudes de Cristo Eu estou adorando a Cristo Eu sempre digo Que Deus anda nas ruas Deus é o Deus dos encontros humanos Das praças Das vilas Das ruas E a gente tem oportunidade De adorar E o tempo todo O tempo todo Toda hora Do sinal de trânsito Na fila do banco Trabalhando Quando o meu chefe Vem me cobrar algo injusto Quando você é ofendido É a minha oportunidade De adorar o Senhor É tipo você abalçoado E a gente está deixando E a gente está deixando claro com isso Que uma coisa é adorar E a outra é reunir com os irmãos Então tudo bem Para me reunir com os irmãos Eu tenho um lugar bacana Vamos honrar Adorar é ser vida Adorar não Adorar eu vou adorar o tempo inteiro Isso aí Ele falou Não importa o lugar Tem que ser só em espírito E em verdade Verdade Muito bem Mais um break O papo sempre crescendo aqui Você que está aí Não perca não Tenados volta Já Já Estamos de volta Terceiro bloco do Tenados na geral Falando aqui sobre igreja Templo Onde Deus habita E esse é o papo de hoje aqui Importante dizer que ele habita Em todos os lugares Dentro de você Eu não conheço o lugar Onde ele não habita Porque Deus é Deus Ele habita em todos os lugares Muito importante Eu falei aqui também Que ele habita até no inferno Porque a ira de Deus O juízo de Deus está lá Olha como é que é sério isso aí Viu? Pastores Qual o significado De um verdadeiro adorador? Olha aí A gente está falando De um adorador no templo Mas já entendemos Que o adorador O Jean até Falou aqui Que é a vida É o dia a dia Como é que a gente pode Conhecer um verdadeiro adorador? Quais são as práticas De um verdadeiro adorador? Como é que ele pode Se tornar um verdadeiro adorador? Porque adorador Não se restringe à música Que também ficou Esse Não, o adorador É aquele que faz expressões faciais Levanta a mão Dá glória a Deus Está muito para além disso Isso aí Está o mínimo No mínimo Do básico Do básico Do adorador Está para além disso É muito maior do que isso Como é que a gente pode entender? Ivan Eu busco adoradores Que me adorem Em espírito E em verdade Espírito de Deus Palavra de Deus O adorador de verdade Ele vai ser identificado Quando você identificar Dele a vida de Cristo Quando você identificar Dele as atitudes de Cristo Todo aquele que se torna Um imitador de Cristo Como Paulo foi Esse é o verdadeiro adorador A minha vida A vida de qualquer cristão Ela só pode ser A mesma vida de Cristo E é interessante O Ivan estava falando É vida Porque às vezes O cara carrega o nome Só o nome não é suficiente Jesus não é um nome Jesus é uma pessoa Que encarga em você São as atitudes que ele teve As minhas atitudes Precisam ser as mesmas É atitude, é vida Uma vez me perguntaram Sobre perdão Há pouco tempo atrás Eu estava falando Sobre perdão E a pessoa estava falando Uns com uma facilidade A perdoar E outros com dificuldade A perdoar E o perdão de Deus Qual o perdão? O perdão de Deus Que ele quer de nós É justamente aquele Que nós não conseguiríamos fazer Se não fosse a vida dele Sobre a nossa Então alguém matou a minha mãe Humanamente É impossível perdoar Mas se eu consigo perdoar É porque Cristo habita em mim E eu tive agora A mesma atitude Que Cristo teria E nessa atitude Eu estou adorando ao Senhor É assim que se enxerga o adorador Na minha opinião Max? É A dificuldade O povo confunde adoração Com louvor Louvor e adoração Duas coisas também diferentes Até mesmo pelo próprio texto Original O grego Vai dizer que Louvor é você fazer barulho E o adorar É você pegar a mão e beijar Então quer dizer Uma atitude Você pegar e ter uma reverência Você viver uma vida Com reverência É uma adoração Não só reverência Com Deus Com o próximo Você viver uma vida Respeitando ao próximo Você está ali adorando a Deus Porque A partir do momento Que alguém te olhar E ver a sua atitude Naquilo ali Vai falar Poxa você é um rapaz Tão respeitador Você é um rapaz Que trata os outros Com tanta bondade Com tanto amor Dignidade Que era a coisa Que Jesus fazia Quer dizer Tal ponto Que até as crianças Gostavam de ficar perto de Jesus E quer sinceridade melhor Do que a criança As crianças não ficam perto De gente chata De jeito nenhum Legal E adorador Fala aí Jan O que é o cara Que é um adorador Então Pablo Acho que tem pouco O que dizer Depois do O que foi dito Mas eu No primeiro bloco Eu citei a fala De um pastor Com quem eu jantei ontem E ele disse Que todo crente Tem a sua imagem social Na igreja Então hoje A ideia de adoração Como já foi dito aqui Ela está associada A muitas expressões E também A questão do louvor Na música Então É aquele eu É aquele eu social Crente Então Nós já dissemos Aqui no primeiro bloco Que o verdadeiro convertido Ele é aquilo Em qualquer lugar Então Não dá para esperar Que as minhas expressões Provem que eu sou um adorador Eu De fato Se eu Se eu não viver Aquilo que eu Que eu expresso Quando eu estou no templo Se eu não viver Aquilo que prego Se eu não viver Aquilo que declaro Eu sou um hipócrita Eu não sou nada Em nada melhor Do que os fariseus E Jesus disse Que se a minha justiça Não for maior Não exceder A dos escribas E dos fariseus Eu não tenho parte Com ele Então Por que que Deus Está procurando adoradores Porque ele sabe Que quando uma pessoa Ganha esse adjetivo Ganha essa designação De ser realmente Um adorador Ele não é mais um hipócrita Ele não se expressa Para louvar a Deus Para impressionar as pessoas Para dizer que é um religioso Para dizer que é uma pessoa De intimidade com Deus Ele não vive no fingimento Ele é mesmo Um servo de Deus Em qualquer situação Paulo exaltou Os irmãos de Tessalônica Em cima desse aspecto Quando eu disse Vocês são ainda mais crentes Estou usando as minhas expressões aqui Quando estão fora dos meus olhos Então isso é muito importante Acho que esse é o cara Que Deus procura Pegando o gasto disso Que o Jean falou Por isso que Jesus falou Sobre a questão do espírito E espírito e verdade A gente na questão da psicologia Da filosofia Falar a questão sobre o espírito O espírito da consciência Quer dizer É a pessoa quando sabe O porquê está fazendo Aquilo E para que está fazendo aquilo Tem gente que faz Mas faz com os sentimentos Terceiros Vamos dizer assim Faz com a questão das emoções Conforme o Ivan falou Se alguém fizer algo contra mim Nos meus instintos emocionais O que eu vou fazer? Eu vou revidar Mas pelo espírito Eu consigo ter aquela consciência Naquele momento De falar assim Poli merecia Tomar um pau Vou dar perdão para ele Quer dizer E agir E agir dessa maneira Agir com verdade Não é também aquela falsidade Aquela questão de Você está vivendo a vida E está vivendo a vida Com a vida De aparência Você parece Que está vivendo a verdade Porém não está E aí Isso que é muito importante Conforme já foi dito aqui Porque não tem Essa questão do exterior É o interior É o interior que pesa nessa hora Porque é Deus que está vendo ali Deus que sabe ali Como é que você está Naquele momento Eu vejo que também Há um certo equívoco Na interpretação do adorador Quando pensa que o adorador É o que venera O adorador não é o que venera O adorador é o que segue Porque as pessoas pensam Que adorar é venerar Aí o cara está ali Aleluia Se é joelho e tal É muito fácil Se fosse só isso Imagina Se adorar fosse só isso Chega ali Ouve uma música boa Dobre o joelho Mas o estilo de vida não muda Eu falei muito essa semana Sobre isso Sobre seguir O adorador É o que segue É o que entende É o que materializa É o que encarna É o que vive É o que caminha É o que É o que entende E a consciência Do evangelho Na vida dele Leva para a vida Leva para a prática Porque venerar Não vai trazer O perdão Aquilo ali é um reconhecimento Venerar Até o papagaio venera Se você doutrinar ele Qualquer um A criança Que nasce da igreja Ela pode Não nascer de novo Mas ela pode conhecer Todas as expressões Da religião Expressões faciais Aleluia Eu já vi várias gente assim Dentro da igreja Está lá Aí se alguém chamar Já dá um olhinho do lado Aprendeu já Como é que se movimenta Gente ali rodando Já fui numa igreja Que o cara rodava 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 Até tentei rodar uma vez Fiquei tonto Falei Pô o que é isso Você não é para mim não Aí rodava 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 Início novo convertido Olha eu gostaria De ver esse vídeo Você rodando O cara rodando Aí eu falei Não consigo fazer isso não Aí eu rodando Eu olhando para o cara Para tentar entender Mas foi com o pé Só com os dois Que você rodou Eu fiquei olhando Todo mundo rodando Eu falei Será que é assim mesmo Então eu vou tentar também Comecei a rodar Não consegui Fiquei tonto Parei Aí eu fiquei observando Para tentar entender Aí eu olhava para o olho Um dava umas olhadinhas Tinha umas olhadinhas Aí eu falei Peraí Será que é isso mesmo Será que isso aí é espiritual Então assim No ambiente religioso Dá também para o cara Se tornar um manequim Se o cara souber Ele pode se tornar Um personagem Um personagem Um culto pode ser performático O pregador pode se tornar performático O cantor Qualquer um Então a gente precisa entender Que o adorador Está para além de performance Está para além de veneração Está para além de momento É história É bom entender que o adorador Ele também louva o Senhor Uma das coisas que ele faz é isso Não só com a sua voz Não só com os seus dons Mas como já foi dito várias vezes aqui Mas principalmente com a sua vida O último salmo da Bíblia diz Tudo que tem fôlego Ruax Louve ao Senhor Olha que expressão Ruax A sua respiração Entendeu Use a sua respiração Para louvar ao Senhor Então cara O que é a respiração Se não a minha própria vida Né E Jesus ele usa A palavra Grega Pneuma Para dizer que eu tenho que adorar a Deus Em espírito Né Em fôlego Então também Também traz a ideia Da respiração Da vida Então ele remonta lá O salmo 150 E é em verdade Eu preciso primeiro Para ser em verdade Ter consciência Do que eu estou fazendo Não é uma coisa louca Entendeu É uma coisa racional Consciência Sei em quem tenho crido Então eu preciso desse conhecimento E faço aquilo Sem nenhuma hipocrisia Não pode ser mecânico Eu estava numa igreja Aí eu Olhando tudo Orando No momento de orar Cantando Mas eu não estava me expressando muito No meu corpo E as pessoas se expressando muito corporalmente Aí o pastor chegou para mim E está frio irmão Vamos embora irmão Se movimenta aí Está frio Eu não entendi aqui Eu estou frio Eu tenho que me movimentar Para mim culto é a vida A vida é o culto É na existência E aí eu fico entendendo Isso gera até culpa em algumas pessoas Se elas entenderem errada As pessoas Aí acaba gerando Forçação de barra A pessoa fala em língua forçadamente Ela fala Ela se mexe forçadamente Tudo Vira um teatro Aí o cara não é Não é verdadeiro Ele se torna um hipócrita Um adorador hipócrita E aí que vem a culpa Por quê? Porque ele não consegue manter esse ritmo E ele sabe que quando ele sai do ambiente do templo Ele perde O porquê disso O porquê continuar adorando Então ele é realmente um sepulcro caiado Ele tem aparência Para quem interessa a aparência Ele tem aparência Mas por dentro ele está morto E isso não adianta O Pablo estava falando sobre veneração Me fez Quer chamar? É, vou precisar para um break O break Já estão aí pedindo para chamar Mas você fica com a palavra aí no quarto e último bloco Não sai daí Tem mais um bloco aí pela frente Vamos finalizar com chave de ouro Atenados vai voltar já Estamos de volta no quarto e último bloco Ao som do forrazinho de Jesus Aí tem os forrazinhos de Deus Aí tem funk de Jesus Aí é o povo eclético O povo brasileiro tem essa criatividade Ivan, diga aí Te cortei antes de entrar no intervalo Vamos lá, contribui Então, quando você estava falando sobre veneração Me veio à cabeça A gente estava falando de adoração aqui No último bloco Que é a diferença entre o devoto A devoção e a paternidade Essas pessoas que veneram Hoje existem muitos crentes Sendo devotos de Cristo E não vendo Cristo como pai Porque o pai você imita A gente imita o nosso pai A gente imita o caminhar A gente imita o gestual A gente imita a fala A gente quer ser exatamente igual ao nosso pai Quando a gente é devoto de algo Que a gente somente venera A gente venera A gente segue A gente até faz culto em nome dele Mas a gente é incapaz de viver a vida dele Então, eu acho importante a gente falar sobre isso Na adoração Por exemplo, São Jorge São Jorge foi um homem de Deus Só que fizeram dele Isso O problema está nos devotos dele Não nele Ninguém quer imitar o cara De ser um mártir De se entregar para o Cristo E se fosse imitá-lo Seria muito bom Porque aqueles que adoram a Cristo Verdadeiramente imitam a vida de Cristo Trata Jesus como um amuleto Igual a Santa Tereza Santo Antônio Santo não sei o que É seguir Viu, povo brasileiro Seguir Jesus É o caminho É seguir a Ele Ele é o caminho A verdade e a vida Fazendo um resumo Daí, Max E Jean Max Um resumo aí Do que é Do programa de hoje Sobre templo Sobre adoração O que você diria hoje Para o povo brasileiro Em relação a esse tema Tão importante Eu diria que é importante Congregar Fundamental Não é bíblico A gente pegou até uma cola No intervalo aqui É uma colinha do telespectador Hebreus 10 aqui, né? Não deixando de congregar Como alguns fazem Então é fundamental Que eu congregue Mas é fundamental Que eu veja a igreja Como um lugar de congregar Né? Não como um lugar De salvação A igreja não me salva A igreja é um lugar Onde eu amadureço Onde eu sou edificado Pelos múltiplos dons Que o Senhor distribui Né? Quando reparte os seus talentos Ministerialmente E eu sou igreja Onde quer que eu esteja Então acho que Para mim isso é o resumo de tudo Isso é interessante Eu não vou para a igreja Eu vou como igreja Para a instituição Eu como igreja vou congregar Como igreja vou congregar É isso que é importante Porque as pessoas têm ideia Eu vou para a igreja Não, eu vou como igreja Congregar Que aí é assim A interpretação mais correta E aí, Max? É Pega a linguagem figurada Quando fala que a igreja É um hospital A gente tem as pessoas lá Para cuidar de outras pessoas A gente não precisa do hospital Para sobreviver Porém, quando nós estamos doentes Nós vamos para o hospital Assim também é uma instituição templo A gente não precisa dela Para dizer assim Sou salvo Porém, ela faz parte de nós Quando nós estamos ali Ou seja, exercendo serviço Ou recebendo serviço A gente vai sempre precisar Ou de servir Ou de ser servido Isso daí é mutuamente Deus usa a igreja Deus usa a instituição É isso que a gente tem que entender Porque senão Vai para aquela coisa Que a igreja é a mediadora Entre Deus e os homens E o mediador é Jesus Jesus é o mediador Entre Deus e os homens Ele que salva É os méritos de Cristo É Ele É a ressurreição dEle É a fé no sangue No filho de Deus salvador Então, fica aí a palavra Jesus é a nossa salvação Deus abençoe Obrigado pastores Obrigado Brasil E a reunião O antenado termina Mas o culto continua Vamos continuar E o culto vai continuar Na vida Beijo grande Até a próxima Uhul O mundo não conhece Nunca viu nem recebeu Só ouviu falar De Jesus Filho de Deus Mas quem recebe a Ele Encontra a paz e o perdão Recebe a mão